Ah, oi Estrelinha, vocês estão aí? Hum, já sei, deve estar perguntando o que eu estou fazendo aqui de gostoso, não é mesmo? Pois eu vou lhe falar, eu estou fazendo uma armadilha para pegar um comedor de comida dos outros. É isso, a minha comida da geladeira está sumindo e eu preciso descobrir como é que está sumindo. Vocês querem ver como ficou? Sim! Ó, mas antes de mais nada já dá o joinha aí e se inscreve no canal. Au, 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 se inscreve no canal. Au, 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 se inscreve no canal. Hora do Mostarda Oi, Lua, tudo bem? Oi, Mostarda, tudo bom e você? Ah, comigo está tudo ótimo. O que você está fazendo aí, hein? Eu estou fazendo uma sopinha deliciosa de legumes para amanhã. Oi, Mostarda. E o que você está fazendo aqui? A gente acabou de jantar faz nem dez minutos. Está perdido na cozinha, é? Sabe onde eu posso achar algum doce para tirar o gosto de salgado da boca? Eu acho que deve ter alguma coisinha aqui, né? Deixa eu ver. Hum, aqui está, viu? Ai, eu gosto disso aqui, hein? Ai, isso aqui também é bem gostoso, hein? Ah! Hum, olha só que gostoso! Agora sim. Você sabe o que é que interessa, Mostarda? É, todos esses docinhos aqui que eu preciso comer. Não, 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 não. É que você não vai comer mais nada hoje. Se não, depois vai ficar com dor de barriga e você já sabe que já aconteceu uma vez, lembra? Mas, 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 mas... É, você comeu o bolo inteiro e depois se colar cheio de dor de barriga. Não vai comer mais hoje. Chega por hoje. Tá bom, mas e o que eu faço então com meus docinhos? Ah, he, he, olha meus queridos, não precisa chorar, tá bom? Eu só vou deixar vocês aqui hoje e amanhã de manhã eu acordo cedinho e venho devorá-los, tá bom? Ah, mal posso esperar para comer todos vocês. Ah, bom dia, Sol, tudo bem? Nossa, que dia lindo, que maravilhoso. É, o dia está lindo mesmo, Mostarda. É que eu deixei uma surpresa para mim de ontem para hoje. Presta atenção, tá? Tá. Três, dois, um e... Tadá! Eu não acredito. Ah, eu juro, eu tinha separado um cachinho de doces ali. Doido de vez. Já sei, deve ter sido a nova. Eu? Eu não comi coisa nenhuma? Se não foi ela, então quem foi, hein? Porque, ó, não foi você, não foi ela. E então como é que ela desapareceu? Isso é realmente muito estranho. Boa noite, meninas. Boa noite, Moçarda. Ué, mas onde é que você estava? Você nunca chega atrasado para o jantar. Ai, 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 é que eu decidi que eu não vou jantar hoje. Como assim? É, é isso mesmo. Eu quero fazer uma experiência. É, eu vou deixar meu jantar na geladeira para comer amanhã. E aí eu quero só ver se vai acontecer novamente. Ah, agora sim, eu quero ver esse comedor de comida dos outros atacar novamente. Hum, que delícia. Ai, 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 com licença, com licença. Cuidado, Moçarda, o que é isso? Onde você vai com tanta pressa? Agora de manhã? Vamos acabar logo com esse suspense. Hum, ai. Hum? Não, de novo não. Eu não acredito. Ah, não, eu não acredito. Ah, não pode ser. Não pode ser. Por favor, me acorde desse pisadeiro. Moçarda, você não acha que está exagerando um pouco, não? É, e como assim dramático, temos um ladrão entre nós. É, alguém muito malvado. Alguém que não pensa no estômago alheio. É, um ladrão de comidas em série. Ai. Alô? É da delegacia de polícia? Hum, é sobre um ladrão. É, tem um ladrão aqui. É. Então, é, sabe o que ele tem roubado? A minha comida. Hum, tá, eu vou fazer isso que você está sugerindo então, tá? Muito obrigado pela ajuda. Agora eu quero ver. Com essa corrente aqui, ele não vai conseguir mexer na geladeira. Nostra! Que susto, Lu. Ai, eu estava aqui concentrado terminando de arrumar aqui, ó, a geladeira. Estava trancando ela e você vinha dar susto. Susto? É. Susto? É. Susto tomei eu quando vi essa geladeira toda, toda correntada. Parece até um sarcófago egípcio. Ai, 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 é que eu estou tomando todas as providências para os nossos planos com esse ladrãozinho aí de comida. É isso, viu? Ai, ai, ai. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso do mostarda? Eu acho que é isso mesmo. Não pode ser, não pode ser. O que foi, mostarda? O ladrão voltou a atacar? Sim, sim. Mas, 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 mas como? A gente vai dar um jeito nisso. Tá bom? A gente te ajuda. Tá, e qual é o plano, Lua? Hum, eu já sei. Só tem um jeito da gente resolver isso. Vamos instalar uma câmera que segue a geladeira. Aí a gente faz um pratão, bem grande, bem gostoso e suculento de comida e deixa de isca dentro da geladeira. Certo. Aí amanhã a gente vê as gravações e vê quem é o ladrão. Genial, Lua! Assim vamos poder ver na gravação quem é esse ladrãozinho de comida. Exatamente, mostarda. Então bora preparar tudo. Bora preparar. Vamos. Um pouquinho mais aqui. Isso aí mesmo. Mais pra lá, acho, né? Mais pra cá? Isso. Tá quase pronto. Mostarda, a chave de boca, por favor. Ah, tá aqui, ó. Ah, tá aqui. Tá, tá aqui. Pronto, bem apertadinho. Sim. Muito bem, eba! Bom, agora a nossa isca já tá pronta. Nossa câmera já tá pronta. Sim. Só colocar os docinhos na geladeira e a gente finalmente vai desmascarar esse ladrão de comida. Ah, isso mesmo. Isso que é armadilha, né, Lua? Aham. Muito bem. Então tá bom. Pode deixar que eu vou colocar isso aqui na geladeira. Ah, muito bem. É isso aí. Guerreiros, estamos com vocês. Lembre-se que é por uma boa causa, tá bom? Não fiquem tristes. Gente, mas vocês vão nos ajudarem muito. Mais uma vez apareceu esse tal assaltante de geladeira. E olha, ele caiu direitinho na nossa armadilha. Vamos solucionar esse mistério de uma vez por todas. Sim. Está na hora de desmascarar esse combinão secreto. Estão prontos? Sim. Então vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Ai, mas não pode ser. Mas pode sim, tá ali, ó. Dá pra ver, tá gravado. Ai, ai, ai. Então quer dizer que eu sou sonâmbulo? Bom, de acordo com o vídeo, eu me gostei. Ai, caramba. Bom, mostarda, então você é o ladrão de comida. Caso encerrado. Gente, uma coisa que eu não entendi. Bom, se o mostarda comia todas as comidas à noite, como é que ele acordava com fome? Ha, mas Sol, essa pergunta é muito fácil. É que o mostardinho aqui está sempre com fome. É verdade. É verdade. Gostaram do episódio de hoje? Sim. Já sei, já sei, já sei. Vocês acharam que era eu que estava pegando a comida deles, né? Hum, se enganaram. Não, 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 não. E aí, conseguiram me achar? Sim, não conseguiram. Olha de novo. Ah, você conseguiu? Tem certeza? Muito bem, viu? Parabéns. Então, já deu joinha? Não deu joinha? Então dá. Dá joinha que é muito importante. Isso. E também, ó, manda pra todo mundo e se inscreve no canal, viu? Tchau, tchau, beijo, beijo. Até a próxima.